E aí você vê, na elaboração do orçamento, a concepção de um governo. A concepção de um governo se é avançado, se é um governo comprometido com o interesse público. Então, talvez seja na peça orçamento, a gente vai discutir, vai descobrir o valor que se dá à cultura e a outras importantes esferas da nossa vida, na dimensão não só cultural, mas também em outras importantes dimensões. Por dois anos consecutivos, para isso no ano de 2009 e 2010, nós aprovamos o equilíbrio, para que no ano subsequente nós estivéssemos trimestralmente, eu até estou sentando mais a poeira, botando os pés no chão, porque tem sido impossível que essa casa discuta trimestralmente, mas vamos nem semestralmente, o acompanhamento da execução orçamentária. Porque talvez o acompanhamento da execução orçamentária vá descobrindo questões que não precisariam ter uma audiência pública para tratar da política de cultura, para a gente descobrir, porque no dia a dia das pessoas que estivessem acompanhando a audiência de orçamento, nós saberíamos o que está havendo com o esporte, o que está havendo com a saúde, o que está havendo com a educação, o que está havendo com a cultura e por aí. Então, talvez nessa audiência, para tratar de prestar contas do que vem sendo feito em matéria da peça orçamentária, na sua execução, nós descobríssemos que tinha rubricas que jamais poderiam ser mexidas, que já foram mexidas no seu nascedor, de tão escasso recurso destinado para aquela rubrica. Então, eu queria chamar a atenção para isso. Foi dito que foi 14 milhões de orçamento para a publicidade esse ano. Foi precisamente 13,7 milhões, 13 milhões e 700 mil reais. O ano anterior, 2010, foi aprovado por essa casa, em 2009, a lei orçamentária anual destinava 11 milhões e meio para publicidade. Tem uma lei, um projeto de lei de nossa autoria, que a prefeita abertou e essa casa, infelizmente, mantêm o veto, que foi a questão da publicidade impessoal. Como se não bastasse, além do recurso dessa monta, ele focado na autopromoção pessoal. E nosso projeto de lei tratava de proibir que fosse feito dessa forma, não só com a pessoa da gestora, o Ricardo, o Carlos Eduardo, o Vigo, o Margarito Paulo, que já passou, mas com qualquer outro servidor, um secretário de cultura, um secretário de educação, de saúde, enfim, o terceiro, o quarto escalão, sei lá, que fosse focada na institucionalidade. Não é à toa que se nós fizermos uma pesquisa com 100 estudantes das melhores universidades, pega 20 de cada, 5 milhões de universidades, o Rio Grande do Sul, faz uma pesquisa de uma sala, quais são as cores de Natal? Quantos respondem? Agora perguntamos quais são as cores da prefeita Bicarra. Talvez mais gente que a gente imagina saiba, e menos gente que a gente imagina saiba das cores. Espero até queimar minha língua, mas talvez não queim em cima dessa questão. Então, que os remanejamentos não acontecessem para aquelas rubricas tão reduzidas que já não caberia esse dispositivo. Mas eu queria fazer um registro que fiz também, há uns dias atrás, um mês e pouco atrás, da tribuna dessa casa, numa sessão ordinária, para reflexão nossa. Além de a prioridade e a confusão, que já foi dito aqui em outras palavras, de confundir cultura com política de evento, que é uma chaga que nós enfrentamos, essa confusão no país inteiro, sobretudo na região Nordeste, além disso, o exemplo do secretário de Cultura, Chico César, do vizinho de Tadaparaíba, em que ele foi obrigado a dizer aquilo, aquela grande verdade, em relação a proibir a utilização daquela fórmula do dinheiro público. Não é que proibir o show de banda A ou B, né? É, fora do clássico, como dizia o Hanani. Mas que proibisse a utilização de dinheiro público para aquele filho, porque ele ficou muito triste ao ver se invulca sendo vaiado, porque eu quero calcinha preta, eu quero não sei o que lá, e se invulca sendo vaiado. É, realmente é uma coisa que nós não precisamos passar por essa para aprender, né? Mas é isso, e eu vou assim, até o final da audiência nós teremos algumas questões que foram também tratadas aqui, arrancadas, e a gente vai também procurar destacar. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigada.